é complicado mas é triste demais é difícil mas a gente tá criando que nem eu tava falando tem poucos dias uma uma pessoa que ele ele me abordou com a gaiola na rua e aí ele me falou a para que mais porque você cria passa eu falei quantos anos tem seu filho você tem filho aí ele não troca de conversa não falei não quero saber quantos anos tem seu filho é meu filho tem três anos eu falei que eu tô criando para que daqui a 30 anos seu filho saiba o que é um curioso o que aí na natureza não acha mais não falou tudo eu tô preservando vocês estão vendo a gente como criminosos nós eu falei como é que eu sou criminoso meu endereço e vamos lá sabe três números de telefone que eles existem três números de telefone que acontece isso tudo isso tá tá dentro da educação ambiental que tem esse indivíduo não tem então olha para você que é um criador legalizado ele e também ele já começa por isso já começa por isso ele é ele é uma pessoa totalmente ignorante ignorante a pessoa que falta conhecimento ele é ignorante porque falta para ele o conhecimento de quem você é então o que que acontece você é um cara legalizado que tá criando para que daqui a 30 anos o filho dele tem a capacidade de ver um curió mas a ignorância dele por falta do conhecimento que ele não tem ver você como um criminoso porque o passarinho dentro de uma gaiola ele acha tá maltratando mas ele não sabe que ali você tá preservando um banco genético ele não sabe que você tem a fêmea tem o filhote daquele curió e tá se se tá se proliferando ali dentro do seu plantel e sem contar que muita gente às vezes tem gente que usar passarinho é coisa de malandro coisa de malandro quem é o criador qual criador que tira a férias não tira não consegue porque é caro para caramba criar curió né é caro é domingo é de domingo a domingo dentro do hotel não ver não dá um centavo de incentivo para ninguém você compra do seu bolso bolso você isso exemplares do seu bolso as anilhas que você bota no seu filhote você paga do seu bolso você quer transportar de um lugar para outro você tem que pagar o GTA a guia de transporte tudo que não é barato e não é barato é o que eu tô dizendo não é barato veja olha como é como é como é triste né a gente faz mesmo por amor porque gosta mais né e é limpa limpa tem alimentação que dobrou de preço alimentação hoje dobrou de preço antes o valor era mais tranquilo agora a alimentação dobrou de preço é verdade para mim que que eu uso oitenta por cento de estrusada e vinte por cento de semente é o correto para mim a estrusada estrusada que eu comprava não nego para você não eu comprava da da eu compro da o com ainda no troco ela não troca que ela sempre foi mais cara mas é da o com você a da o comércio passa não pega bem aquela top life eu costumo comprar ela ela antes custava aquela a garrafinha catorze reais sabe quanto ela tá agora na minha cidade vinte e três reais olha aí a no troco eu comprava por 37 e hoje tá 45 olha aí aí eu pergunto para você recebeu do governo aí para poder ajudar nada e a alimentação é mensal mensal tudo é mensal a água a água que eu dou é água mineral filtrar a água filtrada a mesma água que eu bebo água mineral é a mesma água que meus pássaros bebe eu não faço distinção eu já pensei em comprar um filtro desse de barro porque tira os metais pesados para botar essa água mineral nele para ficar uma água como se fosse uma água natural de uma nascente alguma coisa no filtro de barro já pensei isso isso é ideia da minha cabeça eu fazer pode praticar que coisa boa consultando os dois criadores aí vou te falar a conversa tá ótima tá boa para caramba tranquilo depois a gente continua vamos deixar um gostinho de quero mais aí para galera aí mas eu preciso encerrar a nossa ligação aqui dizer para você que é sempre um prazer imenso falar contigo aqui igualmente eu que fico feliz em poder conversar e divulgar mais um pouquinho do que a gente vai aprendendo do dia a dia experiência do dia a dia meu amigo José boa noite fica na paz aí qualquer coisa eu tô às ordens galera boa noite tamo junto eu que agradeço o seu contato que agradeço você ter que gostaria de participar da nossa Live aí pessoal vai na Live vai no canal dele aí Esdra Siqueira pode procurar no YouTube vai aparecer de cara o link é o último da descrição também vai ser o canal dele que eu vou colocar tá bom forte abraço meu garoto valeu tchau tchau até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.